Oi galerinha, tudo bom com vocês? Eu tô aqui para ensinar a receita de uma sopa como vocês nunca viram antes. A sopa louca com jurupinga. Quer aprender? Então vem comigo. Em uma panela de 4,5 litros, coloque 5 rodelas de abacaxi em pedaços. 10 morangos picados. 3 maçãs verdes picadas. 8 anis estrela. 4 canelas em pau. 1 pitada de açúcar. E por último, o que não poderia faltar, a deliciosa jurupinga. 2 garrafas. Agora é só misturar e deixar ferver por 20 minutos. Com a tampa entreaberta. Hum, ficou bem linda essa sopa. Está pronta essa deliciosa sopa louca com jurupinga. Hum, que delícia. Sente cheirinho. Tchau. 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 Tchau.